Bom, estamos aqui com o Rodrigão. Rodrigão, você vai votar na seleção do Viva, né? E os dois vão ficar juntos no time, que vão ficar fora, nesse campeonato com a missa, vão votar só nas finais. Você acha que perde um pouco o cruzamento pelo time? Eu acho que o principal objetivo nosso é sempre usar, primeiramente, com o Marcelo. Então, a gente jogou com o Marcelo durante o ano passado todo, então, a gente não vai perder muita coisa, a gente já sabe como funciona, sabe como é, e acho que vai ser muito mais fácil do que estão pensando voltar a jogar aqui, voltar a jogar nesse time. Você conhece a formação das outras equipes, como está sendo votada? O Sada, que é um time novo, bastante forte, o pessoal do próprio CIMED, o campeão, o mundo. Você está sabendo como está a montagem das equipes? Conheço, conheço as equipes, somos grandes equipes, muito fortes, o Sada trouxe o Renato Iizarro, a CIMED é grande campeã, o Minas é um time muito forte, e o SESI também, outro grande clube, o Banesco, acho que são vários clubes aí que vão poder estar disputando de novo para a nossa temporada com o time do CIMED. De todas as outras temporadas que você jogou, o Túnio Brasil, essa é a mais forte? Eu acredito que sim. Para mim, na época, quando voltou, todos os jogadores que estavam na Itália, que eram o Maurício, o Giovanni, o Dante, que criou a Superliga, foi uma temporada histórica. Eu acho que agora não vai ser diferente. Obrigado.